Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 1º de setembro de 2020. Vamos às manchetes! Guardiões do Crivella. Funcionários da prefeitura fazem plantão na porta de hospitais para impedir trabalho da imprensa. Rio tem mais de 6 mil mortes por Covid-19. Crivella reabre parques de diversões e museus e mantém praias fechadas em 6ª fase de flexibilização. Prefeitura do Rio, tá, gente? O OMS disse assim, nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou. Sargento do Exército é assassinada. Pós-carra em Guiçá, em Caxias. Luque de Caxias, né? Na Baixada Fluminense. No Grande Rio. Decom, brinde transexual que aplicava silicone industrial em mulheres. Nota de 200 reais chega ao mercado nesta quarta-feira, diz o Banco Central. Menor que o estimado, o governo propõe salário mínimo de 1.067 reais em 2021. Governador em exercício decreta pacote de austeridade no Rio. Homem tenta estuprar mulher no metrô. E ninguém faz nada. Isso foi nos Estados Unidos, tá, gente? Não foi aqui no Brasil, não, tá? Bené, oh, Bené. Benedita Silva presta queixa após sofrer ofensos racistas. Roger Abdelmacy retorna à prisão após 4 meses de prisão domiciliar. Flor de Lis ofereceu filha sexualmente a pastores estrangeiros e frequentava casas de swing. Jair Diogun, o Babaluixá mais famoso do Brasil, morre aos 75 anos. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Luto. Ex-piloto brasileiro da Fórmula 1 morre, vítima de câncer. Mas é um piloto das antigas, viu? É da geração que antecedeu a época do Emerson Futebol, inclusive. Ainda na coluna FEC, independente cobra Vasco por empréstimos de argentino, diz o jornal. Ainda na coluna FEC, Fluminense anuncia a contratação de do lateral Daniel Barcelos, ex-Botafogo e Vasco. Calu! Calu! Calu deve estrear pelo Botafogo nesta quarta-feira. Honda volta ao time. Ex-jogador defende Gatito após chute na cabine do VAR. Tenho a mesma vontade, foi o que disse o Deo Arendt. Atual comentarista disposta a subir a chupir. Ainda na coluna FEC, as notícias também estão na coluna FEC. Agora, outra notícia que também está na coluna FEC. Neto afirma que Flamengo venceu com a ajuda do VAR. E diz que time mudou para pior. Na linguagem caipiresca do Neto. Vamos lá. Ainda na coluna FEC, presidente do Botafogo sai em defesa de Gatito. Ninguém aguenta mais isso. Aliás, quem aguenta, né? Ainda na coluna FEC, presidente do Atlético Mineiro, rechaça a chance do Flamengo contratar lateral. Conversa fiada. Foi o que disse o presidente do Atlético Mineiro. Muito bem. Na coluna Gaza, Pietro Maio, que fez capitão furacão e o rei leão, morre aos 81 anos. Na coluna de Fábio Oliveira, também do Jornal Dia, exclusivo. Ludmilla diz respeito à assessora e ganha a lição de moral. Essa notícia também está na coluna Gaza, do J.A. Outra notícia que também está na coluna Gaza. Diversão. Fim das férias. Anitta desembarca de roupão no Brasil. Ainda na coluna Gaza, na coluna de Fábio Oliveira, soube por terceiros que ela estava com sintomas de Covid. Diz Rafa Kalima sobre Gabi Martins. Outra notícia que está na coluna Gaza. Saiba tudo sobre a briga de Dani Suzuki e Giovanna Antonelli. Estas outras notícias, você vai saber, junto com as, hoje, quatro notícias na coluna no WhatsApp. Junto com um destaque bizarro. E junto com a última da J.A., que é uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André não nem começa agora. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso, minha gente, é gente pernambucana. A gente está junto para o que der, o que vier, a gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Pernambucana. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Moim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E com canais de comunicação. Não conheço de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, o canal André Moim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Moim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações, para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Moim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Globo Lixo! Globo Lixo! Esse grito, na verdade, é feito pelos guardiões do Crivella para atrapalhar as reportagens. Geralmente, entrados ao vivo, os repórteres da Globo em frente aos hospitais. Guardiões do Crivella. Funcionais da prefeitura fazem plantão na porta de hospitais para impedir trabalho da imprensa. Reportagem especial da RJ2 mostra que esquema para impedir denúncias é organizado por grupos de WhatsApp. Tem escala e marcação de ponto via selfie. Em um dos grupos, está incluído o número de telefone atribuído a Crivella. A prefeitura não nega a criação dos grupos e diz que reforçou o atendimento para melhor informar a população e evitar riscos à saúde pública. Aham, sei. Então. O RJ2 revelou, nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, um esquema montado com funcionários públicos para fazer plantão na porta dos hospitais municipais do Rio, atrapalhar reportagens e impedir que a população fale e denuncie problemas na área da saúde. A organização tem escalas de áreas, horários rígidos e ameaças de desligamento. Resumo. A reportagem mostrou que, por grupos de WhatsApp, funcionários públicos são distribuídos por unidades de saúde municipais para fazerem uma espécie de plantão. Em duplas, eles tentam atrapalhar reportagens com denúncias sobre a situação na saúde pública e intimidar cidadãos para que não falem mal da prefeitura. O RJ teve acesso ao conteúdo dos grupos e viu que, após serem escalados, eles postam um certo para dizer que chegaram as unidades. Uns funcionários aparecem em várias fostas ao lado de Crivella e têm salário de mais de 10 mil reais. Quando conseguem atrapalhar reportagens, eles comemoram os grupos. A prefeitura não nega a criação dos grupos e diz que faz isso para melhor informar a população. Entre os participantes de um dos grupos, um telefone chama a atenção. O número aparece registrado como sendo do próprio prefeito, Marcelo Crivella. O jornal nacional acolou que o prefeito já usou esse número. A equipe de reportagem ligou, mas ninguém atendeu. O prefeito acompanha no grupo os relatórios. Tem vezes que ele escreve lá. Parabéns, isso aí! Contou a TV Globo, um dos participantes dos grupos. As invasões. Em uma entrevista ao vivo por algum dia a Rios, em 20 de agosto, no Hospital Rocha Varia, Dona Vânia cobrava uma transferência para a mãe que tem câncer, mas não conseguiu terminar a conversa com a repórter Natália Casco porque dois homens começaram as agressões físicas e gritos de Bolsonaro. A repórter pediu desculpas para a Vânia. Encerrou a reportagem e as agressões dos dois homens continuaram, gerando uma confusão. Dias depois, no Hospital Rocha Varia, o repórter Benhor Correia falava da falta de equipamentos de AIO-X e da situação do caixa da prefeitura quando dois homens impediram a reportagem. Em seguida, um dos homens botou o crachá e foi em direção ao interior do hospital. Os ataques não acontecem por acaso. Ao contrário, são organizados e pelo poder público. Os agressores são contratados à prefeitura do Rio, recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas para constranger e ameaçar jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde da capital fluminense. Nesta segunda-feira, dia 31, o repórter Paulo Renato Soares fazia uma entrevista na porta do Hospital Salgado Filho, no Meia. Ao primeiro sinal de que a gestão da saúde poderia ser criticada, o entrevistado foi interrompido. Funcionário da prefeitura. Fala isso não, meu querido. Entrevistado. Oi? Funcionário da prefeitura. Fala isso não, compadre. Entrevistado. Como? Perdi um dedo? Não posso falar? Funcionário da prefeitura. Fala isso não, meu irmão. Entrevistado. Não estou falando do hospital, não. Estou falando de Rocha Miranda. Funcionário da prefeitura. Você foi bem atendido, não foi? O repórter. Ele, o entrevistado. Ele, o entrevistado. Não pode falar da saúde? E o funcionário da prefeitura. Não. Repórter. O senhor pode deixar ele falar da saúde? E o funcionário da prefeitura. Está tudo indo bem, meu querido. E o repórter, então, começa a confrontar o funcionário. O senhor José Roberto Vicente, o funcionário da prefeitura. O hospital está tudo certinho, meu querido. O prefeito está trabalhando correto e bem. E o repórter. Quem está trabalhando bem? E o funcionário da prefeitura. Com certeza o prefeito está trabalhando bem. Na saúde. Que negócio é esse, rapaz? José Roberto Vicente Adeliano. Foi admitido na prefeitura em novembro de 2018 em cargo especial. O salário bruto é de R$ 3.229,00. Ricardo Barbosa de Miranda. Foi contratado pela prefeitura em junho de 2018. Uma assistente de 3 e salário de R$ 3.422,00. Guardiões. Os dois fazem parte de um grupo que se apresenta em aplicativos de mensagens do WhatsApp, né? Como Guardiões e Crivella. Para cumprir a tarefa de tentar calar a população e a imprensa. Os Guardiões têm até esse calo. O RJ2 da TV Globo teve acesso às conversas desse e de outros dois grupos. Um identificado como assessoria especial GBP, gabinete do prefeito. E o outro como plantão. É por esses grupos que os funcionários da prefeitura ficam sabendo para onde vão. Em duplas ou sozinhos. Para cumprir o dia de trabalho. E impedir que se mostrem as dificuldades na saúde. Quando chegam nas unidades ainda de madrugada, precisam registrar a presença. Na rotina todos os dias tem que mandar selfie do lugar onde estão. O hospital Sousa Guiar. Cheguei cedo. Bom dia, companheiros. Mais um dia, Norbert Schweitzer. Equipe pelo segundo. O hospital Ivan do Feio. Beto e Dani. Com algumas mensagens postadas. Em uma foto aparecem Robério e Ricardo Barbosa. Que a TV Globo encontrou um salvado filho. Mostrando que estavam a postos. Depois de bater essa espécie de ponto. Os funcionários públicos monitoram e relatam tudo o que acontece na porta das unidades de saúde. Principalmente a chegada dos jornalistas. Foi assim na quinta-feira, dia 27, quando a equipe da Globo esteve no Rocha Faria. Eles ficam sempre com o celular na mão. Fazem vídeos dos jornalistas. E estão sempre perto da reportagem. E esperam o momento de agir. Os escalados naquele dia eram. Marcelo Dias Ferreira. Desde setembro de 2018. Na prefeitura. Com um carro especial. E salário bruto de R$ 2.788. Luiz Carlos Joaquim da Silva. Dentinho. Contratado em dezembro de 2019. Com um salário bruto de R$ 4.195. Em carro especial. Dentinho tem barra de força com Crivella nas redes sociais. Desde a campanha para a prefeitura. É ele também que impede a entrevista com o Dona Vânia. Citado no início da reportagem. Ao cobrar uma transferência para a mãe com câncer. Pronto capaz do atraso. Na quinta-feira, dia 27. No entanto. Os vigias estavam atrasados. Não viu um repórter bem ou entrar ao vivo. Ainda muito cedo. O que provocou irritação e cobrança nos grupos. Alguém identificado apenas como o ML. Manda a foto da reportagem. Escreve. A Globo está no Rocha. Cadê a equipe do Rocha? Matheus. Liga para a equipe do Rocha. Matheus responde. Sim, senhor. Depois da bronca. Além dos dois calados. Chegou um reforço. Outra dupla de agressões. Eles atrapalharam a continuação da reportagem. Comemoraram. Eu acho que não é ao vivo. Acho que estão fazendo matéria para mais tarde. Mas tentaram entrar várias vezes. E nós interrompemos essas vestuas aí. Diz um deles em um áudio enviado no grupo. ML. Que aparece no grupo. Está sempre dando ordens. Marquem do Rio aí, hein? Não dá moda para eles, não. Dizem uma das mensagens. ML. É Marcos Paulo de Oliveira Luciano. Marcos Luciano. Outro que divulga várias fotos com o prefeito. Em 2018, Marcos Luciano ganhou uma moção de aplausos e louvou na Assembleia Legislativa do Rio. Alerja, a pedido da deputada de Ajuda, os republicanos, o mesmo partido de Crivella. O currículo de Marcos, apresentado na época, revela a proximidade dele com o prefeito. Trabalhou como missionário com Crivella na África e no Nordeste do Brasil. Foi um dos coordenadores das campanhas eleitorais do Bispo ao Senado e a Prefeitura. Desde 2017, Marcos Luciano é assessor especial do gabinete do prefeito. Em julho, o salário foi de R$ 10.500. O sistema todo é chefiado pelo doutor Marcos Luciano. O doutor Marcos Luciano é um amigo do Crivella. É o chefão geral, tá? Não sei se ele é aparente, se é da Igreja Universal, não sei não. Mas sei que ele é muito chegado. É uma pessoa de extrema confiança do prefeito Crivella. A falha nos contratados da prefeitura que fez parte do esquema para vigiar a porta dos hospitais. Ele diz que é a intimidade pelos chefes. Todo tempo, a ameaça é de desligamento. Quando eles fazem reuniões com a equipe, ninguém pode entrar no celular e passam detectores de metal em cada funcionário. E as reuniões são geralmente na prefeitura. E é muita ameaça. Missão antiga e intensificada na pandemia. O homem conta ainda que a taxa foi adotada no fim do ano passado e aumentou durante a pandemia. Nós temos essa missão lá já há mais de oito meses. Antes, o sistema estava funcionando. Mas quando entrou a Covid em março, ficou todos os dias. E existe plantão das unidades para poder cercear a imprensa. Conta. O que diz a prefeitura? Em nota, a prefeitura do Rio diz que reforçou o atendimento em unidades de saúde municipais no sentido de melhor informar a população e evitar riscos à saúde pública. Como, por exemplo, quando uma parte da imprensa veiculou que um hospital, no caso Albert Weiser, estava fechado. Mas a unidade estava aberta para atendimento a quem precisava. A prefeitura destaca que uma falsa informação pode levar pessoas necessitadas a não buscarem o tratamento onde ele é oferecido, causando riscos à saúde. Repercussão. Entidades de jornalismo e de jeitos ou não vão enviar notas de repúdio às tentativas funcionais da prefeitura do Rio de impedir o trabalho da imprensa na porta de unidades de saúde municipais. Confira. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que os episódios repetidos nas portas dos hospitais mostram que não estamos diante de fatos isolados, mas de uma política do prefeito para constranger repórteres e cidadãos. A Associação Brasileira de Imprensa, a BI, denuncia mais um atentado contra a democracia por parte do prefeito Crivella. Em ações orquestradas, funcionais da prefeitura tentam intimidar com agressões verbais e ameaças de agressões físicas jornalistas que trabalham em reportagens sobre a situação de calamidade dos hospitais públicos no Rio. As ameaças se estendem aos usuários que prestam depoimento sobre o mau atendimento. Episódios ocorridos nas portas de vários hospitais municipais nos últimos dias mostram que não estamos diante de fatos isolados, mas de uma política do prefeito para constranger repórteres e cidadãos. A BI reafirma seu compromisso com a liberdade de expressão e deixa claro que há as últimas consequências para defender esses princípios. Não aceitaremos que o prefeito Crivella tente violentar a democracia e peça o trabalho da imprensa, diz a nota assinada pelo presidente Paulo Gerônimo. A ANJ, a Associação Nacional de Jornais, lamentou que funcionais da prefeitura do Rio estejam impedindo a atividade jornalística e afirmou que os maiores prejudicados são os cidadãos do Rio, a quem esses funcionais deveriam prestar seus serviços e de quem recebem seus salários. O presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Marcelo Trezzo, afirmou que a estratégia de constranger entrevistados e repórteres ou impedir o acesso a instituições públicas é não apenas um retrocesso autoritário, mas uma estratégia para minar a democracia e liberdade de imprensa. É devido ao poder público prestar contas à sociedade e fornecer informações transparentes sobre eventuais falhas dos sistemas de saúde. O presidente Labrage disse ainda que usar servidores públicos ou acionar militantes para impedir o trabalho de repórteres demonstra incapacidade de lidar com críticas e grave ameaça a liberdade de imprensa. Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch no Brasil, disse Em uma democracia, as autoridades em todos os níveis devem respeitar o direito da população de acessar informações de interesse público, especialmente na área da saúde, durante uma pandemia que matou mais de 120 mil brasileiros. O alegado envolvimento do prefeito Crivella em um esquema para a restrição do trabalho da imprensa não é só um absurdo, mas um atentado a direitos fundamentais. Rio tem mais de 16 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 38 novos óbitos e 329 novos casos. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, atualizou os números da pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim desta segunda-feira, o Estado registra 223.631 casos confirmados e 16.065 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 38 novos óbitos e 329 novos casos. Há ainda 463 óbitos em investigação e 347 foram descartados. Entre os casos confirmados, 202.227 pacientes se recuperaram da doença. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. São João de Merti, 297. Itaperuna, 2500. Nova Friburgo, 2413. Três rios, 2365. Queimazos, 2268. Itaguaí, 2141. Cabo Frio, 2013. Petrópolis, 1841. Resenha, 1774. Rio das Ostecas, 1693. Barra Mansa, 1693. Rio das Oste, 1693. Barra Mansa, 1693. Rio Bonito, 1579. Guapimirim, 1438. Mesquita, 1241. Nilópolis, 1147. Araguama, 1097. São Pedro da Aldeia, 1092. Saquarema, 1017. Santo Antônio de Pada, 997. Barra do Peraí, 938. Parraí pelo Sul, 838. São João da Barra, 797. Caso Milho de Abril, 760. Tanguá, 740. Parati, 715. Bom Jesus do Itabapuana, 700. Seropédica, 688. Empatado com Mangaratiba. Vassoura, 665. Piraí, 629. Paracambi, 587. Porciúcla, 591. Cachoeira de Macacu, 540. São Francisco de Itabapuana, 520. Iguabagrande, 515. Conceição de Macabu, 510. Natividade, 466. Valença, 465. Pinheiral, 436. Kissamã, 420. Barriçai, 402. Armação dos Busos, 399. São José do Vale do Rio Preto, 398. Miacema, 382. Sapucaia, 332. Itaula, 328. Itaucá, 324. Porto Real, 327. Itatiaia, 315. Ardua do Moeira, 313. Japeri, 300. Carapibuso, 266. Rio Claro, 265. Miguel Pereira, 240. São Fidel, 239. Laje do Moeira, 224. Gambuci, 170. Apepé, 167. Partido Alfé, 167. Arial, 164. Arraial do Cabo, 158. Cordeiro, 146. Menos e Silva Jardim, 141. Bom Jardim, 136. Quartido, 135. São José de Ubar, 134. Comendador Livi Gasparian, 131. Carmo, 127. Engenheiro Paulo de Fonten, 123. Sumidou, 105. Santa Maria e Madalena, 93. Cantagalo, 90. Duas Barres, 61. Trajano de Moraes, 55. Macu, 46. Samos e Sebastião do Alto, 24. E Rio das Flores, 14. As 16.065 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios. Rio de Janeiro, 9.663. Duque de Caxias, 654. São Gonçalo, também, 654. Nova Iguaçu, 518. São João de Meite, 388. Niteói, 365. Campos Goitacás, 301. Belfort Rosto, 265. Itabuaí, 197. Volta Redonda, 187. Macaé, 186. Petrópolis, 169. Mesquita, 157. Nilópolis, 152. Angra dos Reis, 151. Macaé, 134. Cabo Frio, 117. Teosópolis, 112. Itaguaí, 110. Maricá, 106. Barra Mansa, 61. Nova Friburro, 100. Ildas Ostra, 71. Rezém, 70. Aguama, 59. 3,058. Guapimilho, 54. Rio Bonito e Saquarema, 53. Queimado, 51. Ceopédica, 50. Barra do Piaí, 45. Itaperu e Itanguá, 37. Mangaratiba e São Pedro da Aldeia, 34. Iguaba Grande, 32. Paracambi e Iparati, 31. Cachoeira de Macacu, 26. Japeri, Paribas do Sul e Vassouras, 24. Sapucai, 23. São Fidel, 22. Junto com São Francisco de Itabacuana. Bom Jesus de Itabacuana, 20. Junto com Casimir de Abril. Itaucara, 19. Kissamã, 16. São José do Vale do Rio Preto, 14. Armação dos Búzios e Piraí, 13. Miguel Pereira, Porciúnculo e Rio Claro, 12. Conceição de Macabu, Pinheiral e Porto Real. E Santo Antônio de Pádua e Valença, 11. Valença, que é a terra do Sérgio da Pelém, né? No Rio de Janeiro. Itatiaia e São João da Barra e Sumidou, 10. Aperibé, Arraial do Cabo, Itaúva e Silva Jardim, 6. Arial e Partido Oférez, 5. Bom Jardim, Cambuci, Caracoibus, 4. Comendor Olívio Gaspariano, As Barros, Engenheiro Paulo de Fontaine, Mia Sema, Natividade, Santa Maia e Madalena, 3. Carmo, Macuco, Mendes e Rio das Flores, 2. Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Coatiz e São Sebastião do Alto, 1. Uma morte. Pela Covid-19. Voltando ao assunto Crivella, Crivella reabre parques de diversões e museus e mantém praias fechadas em sexta fase de flexibilização. Museus, galerias de artes, parques de diversão, bibliotecas e centros cultuais estão liberados para a reabertura a partir desta terça-feira. O prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta segunda-feira o início da fase 6 do plano de retomada da economia na cidade. A nova etapa, que começa a valer a partir desta terça-feira, será dividida em dois momentos, 6A e 6B. Diferente das fases anteriores, que levavam 14 dias, essa vai durar um mês. Essa fase inclui na lista de permissões a abertura de museus, galerias de arte, parques de diversão e centros culturais. Casas de festa infantis também estão autorizadas a retornar com um terço da capacidade. Cinema e teatro só devem votar em outubro. Todos seguindo as regras de ouro da vigilância sanitária. A fase estava prevista para começar no dia 16 de agosto, mas foi adiada pela prefeitura no momento em que os números de novos casos e mortes subiam. Outra novidade na nova fase é a abertura das bibliotecas e a retomada do regime presencial em cursos profissionais e de capacitação, respeitando os critérios de segurança e afastamento. Na fase 3 e na fase 6, existe um número maior de atividades que poderia provocar um impacto maior nas curvas de contaminação. Por isso, de forma criteriosa e cuidadosa, decidimos dividir essa fase em duas, explicou o superintendente de educação da vigilância sanitária do Rio, Flávio Graça. Embora o fim de semana tenha sido de praias cheias, a permanência na faixa da areia para o banho de sol segue proibida nas praias da cidade, cujo desrespeito às regras de distanciamento social nas praias e bairros, segundo o Crivella, tem sido uma das maiores preocupações da prefeitura. Segundo o prefeito, é necessário que os caiocas tenham consciência do momento atual. Quando fazemos aglomeração sem máscaras, que é o caso dos bairros e das praias, nós colocamos tudo o que fizemos até agora em risco. É o pedido que fazemos, que as pessoas obedeçam, que tenham paciência, diz. O alerta foi reforçado pela Secretaria Municipal de Saúde, Beatriz Busch. Não há cura, não há vacina. Observamos um comportamento desordenado, principalmente nas praias. Não podemos ser egoístas. É momento de pensar no coletivo, alertou. De acordo com a nossa prefeitura, após a conclusão da fase 6A, está prevista a fase 6B, que deve começar em outubro. Na sequência, o órgão diz que haverá uma nova etapa, chamada de período conservador. A fase será a última e deve se estender até 2021. OMS. Nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou. Diretor-geral da instituição afirmou que reabertura de economia sem controle do coronavírus é receita para desastre. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tervo Zadano, Ghebreyesus, declarou apoio ao processo de relaxamento das medidas de distanciamento social impostas pela Covid-19, desde que elas ocorram em conformidade com a queda no número de casos da doença. Reabertura sem controle do coronavírus é uma receita para desastre, alertou durante a coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça. Tedros destacou que a entidade acredita na importância de que crianças voltem às escolas e de que adultos retornem ao trabalho, mas condicionou isso a reforços de governos para salvar vidas. Nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou. A realidade é que esse coronavírus se dissemina rapidamente, pode ser fatal para pessoas de todas as idades e a maioria das pessoas segue suscetível, advertiu. O líder da OMS citou algumas medidas que as sociedades devem tomar para conter o contágio, entre elas evitar a realização de grandes eventos, proteger grupos sociais vulneráveis e manter a conscientização da população. Os governos devem fazer ações sob medida para encontrar, isolar, testar, tratar casos, além de traçar reis de contágio, recomendou. Tedros ainda agradeceu à União Europeia pela contribuição de 400 milhões de euros para a Covavax, programa que busca acelerar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de uma vacina segura e eficaz contra o vírus. Cientista-chefe da organização, Soumiar. Soumi Natan acrescentou que o ideal é que a vacina contra a doença seja pelo menos 50% eficaz. Ela exortou que autoridades nacionais façam autorização emergencial para uso do imunizador de forma séria e com cuidado. Responsável pela resposta da entidade à pandemia, Maria Van Kerkhove disse que o vírus tem sofrido mutações, mas elas não são suficientes ainda para ameaçar uma vacina. Sargento do Exército é assassinada após carro Enguissar em Duque de Caxias. Bruna Carla Borralho, Cavalcante de Araújo, é alotada na 21ª Brigada de Infantaria Paraquedista. Uma sargento do Exército foi assassinada na noite de domingo após seu carro Enguissar na Avenida Presidente Kennedy em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bruna Carla Borralho, Cavalcante de Araújo, de 27 anos, é alotada na 21ª Brigada de Infantaria Paraquedista. O crime aconteceu, segundo o informe policial, quando o marido da vítima havia parado para consertar o carro, um cruz de prata que havia aquecido. Enquanto estava fora do veículo, ele ouvia a esposa gritar sobre um assalto. Em seguida, ele discutou dois disparos. A irmã de Bruna estava no carro com os filhos e sobrinhos da vítima. Eles foram retirados do carro, que foi levado pelos criminosos. Bruna foi socorrida para a UPA do Pilar, em Duque de Caxias, mas já deu entrada na unidade sem vida. A APM diz que os policiais do 15º Batalhão Polícia Militar em Duque de Caxias foram acionados para checar a entrada de uma mulher ferida por disparo de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento, UPA do Pilar. Chegando o local, os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos. Informações preliminares dão conta de que o incidente teria ocorrido em uma tentativa de roubo na Avenida Presidente Kennedy. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, foi acionada para investigar o caso. O Comando Militar do Leste, CML, diz que está prestando todo suporte à família, além das medidas administrativas cabíveis para a elucidização dos fatos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Equipes da Unidade realizam diligências para esclarecer o caso. A Secretaria de Estado de Vitimados, SEVIT, informa que ofereceu atendimento psicológico e social para a família de Bruna Carro, Aborralho e Cavalcante. A equipe psicossocial esteve com a família da vítima e acompanha o caso. DECOM Prende Transexual, que aplicava silicone industrial em mulheres. Daniela Moreno realizava os procedimentos na residência dos clientes que entravam em contato com ela por meio de redes sociais. Policiais da Delegacia do Consumidor, DECOM, prenderam em flagrante nesta segunda-feira uma transexual que realizava aplicações de silicone industrial nos glúteos de pessoas residências nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Daniela Moreno realizava os procedimentos na residência dos clientes que entravam em contato com ela por meio de redes sociais. De acordo com a investigação, a presa vinha realizando as aplicações em clientes há cerca de 10 anos. Ainda segundo a polícia, ela não possuía habilitação para a realização de procedimentos invasivos e utilizava material sem esterilização e totalmente impróprio para uso em humanos. Com base em trabalho de inteligência, os agentes conseguiram chegar à identificação da autora e ao endereço onde estavam localizados os produtos no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. No local foram apreendidos seringas cirúrgicas, anestésicos e tubos de silicone industrial, todos impróprios para uso. Ela foi indiciada por vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Nota de R$ 200,00 chega ao mercado nesta quarta-feira, diz Banco Central. Imagem da cédula será divulgada na cerimônia de lançamento. O Banco Central informou nesta segunda-feira que a nova nota de R$ 200,00, que terá a imagem do Lobo Guará, será lançada uma e meia da tarde da próxima quarta-feira. Na cerimônia de lançamento, a ser transmitida pela internet, será divulgada a imagem da cédula. Serão impressas neste ano 450 milhões de unidades da nota de R$ 200,00, o que representará um montante de R$ 90 bilhões. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a diretora de administração, Carolina de Assis Barros, falaram no evento. Logo depois, Carolina concederá a entrevista à coletiva à imprensa. Escolhido para estampar as novas cédulas de R$ 200,00, o Lobo Guará ficou em terceiro lugar, em pesquisa realizada pelo Banco Central em 2001, para definir os animais com a ameaça de extinção que poderiam fazer parte de cédulas. A Tartaruga Marinha ficou em primeiro lugar e passou a estampar a nota de R$ 2,00 lançada em 2001. Já o Mico Leão Dourado ficou em segundo lugar na votação e foi impresso na nota da cédula de R$ 20,00 em 2002. A impressão ficará a cargo da Casa da Moeda. Por questão de segurança, o Banco Central, aliás, ainda não divulgou a imagem nem características da nova cédula. De acordo com o Banco Central, a impressão das notas de R$ 200,00 busca atender a uma maior demanda por papel moeda surgindo entre a população durante a pandemia do novo coronavírus. Menor que o estimado, o governo propõe salário mínimo de R$ 1.067,00 em 2021. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045,00. O governo federal propôs o salário mínimo de R$ 1.067,00 para o próximo ano, segundo o Projeto de Lei Orçamentária PLOA de 2021, apresentado nesta segunda-feira pela equipe econômica. A Constituição determina que o salário mínimo tem que ser corrigido, ao menos, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. Na proposta de Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, enviada ao Congresso em abril, o governo tinha estimado que o piso de 2021 seria de R$ 1.079,00. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045,00. O reajuste, se aprovado pelo Congresso, começará a valer em janeiro de 2021, com pagamento a partir de fevereiro. Os valores ainda podem mudar no decorrer deste ano, com base nas projeções de inflação para o ano de 2020, utilizá-los como parâmetro para a correção. O valor do salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, pela estimativa do governo para o INPC. Este formato já foi adotado neste ano, quando a econômica concedeu reajuste somente com base na inflação do ano passado. Com isso, o governo mudou a política de aumentos reais acima da inflação, que vinha sendo implementada nos últimos anos, proposta pela presidenta Dilma Rousseff e aprovada pelo Congresso. A política de reajuste pela inflação e variação do produto interno bruto, PIB, vigorou entre 2011 e 2019, mas nem sempre o salário mínimo subiu acima da inflação. Em 2017 e 2018, por exemplo, foi concedido o reajuste somente com base na inflação, porque o PIB dos anos anteriormente, 2015 e 2016, teve retração. Por isso, para cumprir a fórmula proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento. Ao conceder um reajuste menor para o salário mínimo, o governo federal também gasta menos. Isso porque os benefícios previdenciais não podem ser menores do que o valor do mínimo. De acordo com cálculos do governo, o aumento de cada um real no salário mínimo implica despesa extra em 2020 de aproximadamente 355 milhões de reais. Governador em exercício decreta pacote de austeridade no Rio. Em reunião com secretários, Cláudio Castro anuncia a criação de comitê que acompanha a transparência e enxugamento das estruturas. Logo após a primeira reunião com o secretariado, o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou a publicação em edição extra do Jair Oficial desta segunda-feira de três decretos de austeridade de gastos e que prevê o enxugamento de estruturas. Segundo o governo, as medidas têm o objetivo de garantir o equilíbrio das finanças do Estado, promovendo o ambiente seguro para investidores e empreendedores. Um dos decretos que institui o comitê... O governador em exercício também estabeleceu métodos a serem cumpridas pelas secretarias até dezembro. Um dos decretos que institui o comitê de programação das despesas públicas do Estado do Rio de Janeiro, presidido pelo governador e formado pelos secretários de fazenda, caso se vire o planejamento, e pelo Procurador-Geral do Estado, o colegiado, vai deliberar sobre o ordenamento de empenhos, novas contratações, celebrações de convênios e quitações de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores com valores iguais ou superiores a 1,8 milhão de reais. O comitê terá atribuição de se manifestar previamente sobre licitações e compra ou locação de imóveis, além de emitir recomendações aos órgãos estaduais para racionalizar a despesa e aprimorar a qualidade das contratações públicas. Suspensão de pagamentos. Outro decreto estabelece medidas adicionais de austeridade para os processos de compras, contratações e pagamentos. Todos os procedimentos serão suspensos por 10 dias, exceto por casos excepcionais de despesas obrigatórias. Nesses casos, serão editadas normas próprias para os pagamentos, após esse prazo, os processos devem adotar como limite de cotação valores praticados nos últimos dois exercícios, podendo ser corrigidos pelo IPCA. O texto obriga o uso de atas de registro de preços vigentes do Estado do Rio de Janeiro, ou federal, ou poder judiciário, caro, seu valor seja mais vantajoso, a fim de evitar contratações emergenciais. A pesquisa sobre atas vigentes deve ser realizada previamente pela Secretaria do Planejamento. Os pagamentos estão suspensos por 10 dias, salvo os casos excepcionais de despesas obrigatórias, quando serão editadas normas próprias para os processos de pagamento. Restos a pagar Um terceiro decreto que trata do pagamento de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, estabelece desconto mínimo de 30% com prioridade, conforme data de proposta de desconto do credor. Descontos acima de R$ 50,00 terão prioridade sobre todos os demais. Todos os órgãos deverão enviar a ordem em que os pagamentos devem ser feitos para a publicação em diário oficial. Todos os pagamentos efetuados também serão publicados no D.O. Foi o primeiro encontro de Castro com os comandantes das pastas desde que assumiu o governo do Estado, após o afastamento do governador Wilson Witzel, do PSC, na sexta-feira. No encontro, cada gestor apresentou as principais ações de suas secretarias. Homem tenta estuprar mulher no metrô e ninguém faz nada. Diversas pessoas filmaram o momento em que o homem jogou a jovem de 25 anos ao chão e subiu em cima do seu corpo em uma estação do metrô movimentada dos Estados Unidos. Nova York. Um homem tentou estuprar uma mulher no metrô na manhã do último sábado em Nova York. Diversas pessoas filmaram o momento em que ele jogou a jovem de 25 anos ao chão e subiu em cima do seu corpo, fazendo ela gritar. Mas ninguém fez nada. As informações são dele, Mel. O homem foi preso no domingo, através do uso de tecnologia de reconhecimento facial pela polícia de Nova York. Ele foi acusado de tentativa de estupro, agressão e assédio. O ataque ocorreu na estação de metrô da Lexington Avenue, por volta das 11 da manhã do sábado. A mulher disse que estava esperando o trem, quando o homem, identificado como Reyes, se aproximou dela e a jogou no chão. O indivíduo então subiu em cima da mulher e tentou estuprá-la, mas parou quando uma multidão de transiuntes se formou, disse a polícia de Nova York. O que o Rio quer? Benedita! O que o Rio quer? Benedita! Bota fé no treze! Essa bem, né? Benedita Silva presta queixa após sofrer ofensas racistas. Nas redes sociais, a pré-candidata à prefeitura do Rio foi chamada de negra idiota e preta ridícula. Após ser vítima de ofensas racistas nas redes sociais, a deputada federal do Estado do Rio de Janeiro, Benedita Silva pelo PT, de 78 anos, compareceu na tarde desta segunda-feira a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADE, para prestar queixa por racismo e injúrias de formação contra Júlio Marçalva, que em seu perfil no Facebook, se apresenta como administrador especialista em gestão com pessoas e moradores de Belém do Pará. De acordo com a pré-candidata à prefeitura do Rio, é lamentável que ainda existam esses episódios. Continuar eu lutando, como sempre fiz em toda a minha vida. Não vou me calar jamais, pois racistas não passarão, afirmou Benedita Silva. Após chegar à delegacia, a deputada diz que foi ao local em nome de sua integridade e luta. Cada um de nós que sofremos uma prática de racismo devemos tomar a decisão e a atitude de não só denunciar, mas também investigar. Ele e todo racista só merece da gente esse comportamento, finalizou. Júlio Marçalva atacou Benedita na semana passada ao criticar a consulta feita pela deputada ao Tribunal Superior Eleitoral, que levou a corte a decidir pela destinação proporcional de recursos do Fundo Eleitoral e do Tempo de TV para a candidatura às negras a partir de 2022. Na ocasião, ele se referiu a parlamentar como negro idiota e preta ridícula. Roger Abdelmacy retorna à prisão após quatro meses de prisão domiciliar. Ex-médico, condenado por estuprar 58 pacientes, estava cumprindo prisão domiciliar desde o dia 19 de abril, início da pandemia da Covid-19. O ex-médico Roger Abdelmacy deixou sua residência em São Paulo na tarde desta segunda-feira para retornar ao presídio de Tremembé, no interior do estado, após a justiça expedir o mandado de prisão contra ele, que foi condenado a mais de 173 anos de reclusão por estupro de 58 pacientes. Abdelmacy estava cumprindo prisão domiciliar desde o dia 19 de abril, no início da pandemia da Covid-19. Os policiais chegaram à sua casa por volta das 11h30 da manhã, desta segunda-feira. Na última sexta-feira, a decisão que determinava a prisão domiciliar foi revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Ela foi tomada com base em um pedido do Ministério Público, MP, que diz que não há cuidados que Abdelmacy precise, que não estão sendo tomados no presídio. Segundo o G1, os desembargadores que formam a sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça consideram que a pandemia não autoriza por si só a antecipação da progressão do regime prisional. No momento, por ter sido condenado a 173 anos em regime fechado, o ex-médico não tem direito de progressão contra o regime de progressão não tem direito de progressão para o regime aberto. Flor de Lys ofereceu filha sexualmente a pastores estrangeiros e frequentava casas de swing. Testemunhas também relataram que Anderson mantinha relações sexuais como uma filha afetiva contra a sua vontade e com autorização da deputada federal. Depoimentos escolhidos pela polícia durante a investigação que apontou a deputada Flor de Lys do PSD como mandante do assassinato do marido o pastor Anderson do Carmo revelam comportamentos de divergência da imagem que a pastora defendia como religiosa. O casal frequentava casas de swing e Flor de Lys chegou a oferecer uma das filhas afetivas do casal a pastores neopentecostais estrangeiros dizendo testemunhas as informações são exibidas pelo programa fantástico da TV Globo neste domingo. A testemunha lembra que em determinada época os familiares receberam a visita de pastores pentecostais estrangeiros o declarante lembra que como forma de recepção para os tais pastores uma das filhas foi oferecida sexualmente para os mesmos Flor de Lys foi quem fez a oferta. As testemunhas também relataram que Anderson mantinha relações sexuais com uma filha afetiva contra a sua vontade com autorização de Flor de Lys A testemunha se recorda que o pastor Anderson com a permissão de Flor de Lys se relacionava sexualmente com uma das filhas afetivas que não gostava dessa situação mas obedecia registro inquérito. Flor de Lys apontada como mandante Flor de Lys foi indiciada na segunda-feira como mandante do assassinato do próprio marido Anderson do Carmo em junho do ano passado para a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio a deputada estava incomodada com o controle financeiro exercido pelo marido na família o pastor controlava o dinheiro do Ministério Flor de Lys rebatizado de comunidade evangélica Cidade do Fogo 6 famílias um carmo de 42 anos de acordo com a informação do portal G1 policiais da delegacia de homicídios de Niterói Samoçal e Itaburaí DHNSGI apontaram que Marzi realizou pesquisas no Google de termos que a fizesse encontrar alguém para executar o serviço assassino onde achar alguém da barra pesada barra pesada online ainda segundo as investigações Marzi também procurou por venenos veneno para matar pessoas que seja letal e fácil de comprar cianeto de cobre Flor de Lys Marzi em depoimento confessou que procurou o Lucas César do Santos filho adultivo do casal e preso para contratá-lo para assassinar o quadrasto Flor de Lys não pode ser preso pela polícia civil por imunidade parlamentar uma cópia do inquérito da DHNSGI será encaminhada para a Câmara dos Deputados o procedimento poderá levar ao afastamento da parlamentar para que ela possa ser presa a polícia apontou que Flor de Lys planejou toda a execução do marido antes mesmo de Flávio do Santos Rodrigues um dos filhos biológicos da Evangélica a tirar contra o líder religioso ela chegou a procurar um pistoleiro para praticar o crime as investigações apontaram que a ideia de matar o pastor Anderson surgiu em 2018 antes da Flor de Lys ser a eleita deputada federal de lá para cá a família tentou envenená-lo diversas vezes identificamos que não se tratava de uma família normal concluímos que se tratava de uma quadrilha criminosa que tinha um único objetivo eliminar o pastor Anderson do carro o objetivo da deputada era chegar à Câmara e logo depois descartar o marido como um objeto qualquer destacou o delegado crime o pastor Anderson do carro morreu na madrugada do dia 16 de junho do ano passado quando havia acabado de chegar com a esposa em Pernodotiba ele foi alvo de vários tios na garagem da residência o lado da necropsia apontou e o corpo do livre religioso tinha 30 perfurações de bala na ocasião Flor de Lis afirmou que o marido tinha sido morto durante um assalto ela disse que os dois estavam sendo seguidos por suspeitos em uma moto quando voltaram para a casa dois filhos do casal Flávio dos Santos Rodrigues de 38 filho biológico da deputada e Lucreceras dos Santos de Sousa de 18 adotado por ambos vão ser julgados como executores do crime eles estão presos desde a época do assassinato Flor de Lis a responsabilizada por arquitetar o homicídio a regimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participar do crime sobre a simulação de ter ocorrido no latrocínio a deputada também financiou a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada segundo a denúncia afirma o MPRJ Jair Diogun o Bábalo Ixá mais famoso do Brasil morre aos 75 anos ele estava internado em um hospital da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio e não resistiu a uma pneumonia morreu na manhã desta segunda-feira o Bábalo Ixá Jair Diogun aos 75 anos vítima da pneumonia de acordo com as comunidades informações ele estava internado em um hospital da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio e não resistiu a doença além de Bábalo Ixá Jair também é jornalista radialista escritor apresentador e palestrante nascido em Itabuna na Bahia em 22 de março de 1944 Jair Diogun foi iniciado na religião em Olaria na zona norte do Rio aos 17 anos recentemente morava no bairro do Pilar em Duque de Caxias na Baixada Fluminense filho de Diogun em Oxum o menino se torna aí um dos mais reconhecidos Bábalo Ixás do país nomenclatura destinada aos sacerdotes com base do conhecimento da Umbanda e do Candomblé das raízes africanas e da ancestralidade foi pai de Santos de Estrelas como as atrizes Soninha de Paula e Arlete Salles e o cantor Elimar Sanso Soninha de Paula não é Sininha de Paula não enfim Jair publicou diversos livros e participou de inúmeros programas na TV por 12 anos participou diariamente do programa O Diadrade na Rádio Globo publicou por anos as previsões do Jornal Extra e na revista Canal Extra além de vários outros jornais do Rio trabalhou no MEC Ministério de Educação e Cultura na Fundação Leão 13 e fundou também a Casa de Cultura Santa Cândida em sua página no Facebook foi publicado que o velório aconteceria às 11 da noite desta segunda-feira e está durando até às 11 da manhã de terça-feira ou vai durar até às 11 da manhã de terça-feira na Casa de Santo Ilê da Oxumapará em Itaguaí bom, se você está ouvindo de tarde ou de noite deve ter durado até umas 11 pouca de terça-feira na Casa de Santo Ilê da Oxumapará na cidade de Itaguaí no Rio de Janeiro já o saputamento acontece a partir das 2 horas da tarde desta terça-feira no Cemitério Jardim da Saudade no bairro do Sulacabe na Capela 4 aqui no Rio de Janeiro na Zona Oeste na Zona Oeste Luto ex-piloto brasileiro da Fórmula 1 morre vítima de câncer a informação foi confirmada nesta segunda-feira o ex-piloto brasileiro Fritz Dorei que disputou três provas na Fórmula 1 na década de 50 morreu nesta segunda-feira aos 82 anos ele tratava ele travava uma árdua batalha contra o câncer a informação foi confirmada por Cláudio Dorei filha de Fritz através de sua conta no Instagram meu pai me ensinou a não ser hipócrita a não seguir tendência a não usar marcas a ser excêntrica a nunca puxar saco nem engluir desaforo meu pai tinha um coração tão grande que mesmo com o corpo todo parando o coração foi o último e escreveu Globo não renova contrato e deixa de transmitir a Fórmula 1 em 2021 esporte fazia parte da grade da emissora desde 1981 o grupo Disney monitora a situação sem Libertadores da América e Copa do Mundo a Rede Globo também deixaria de transmitir um tradicional esporte que faz parte da grade da emissora desde 1981 de acordo com o portal Meio Mensagem a empresa não renovou o contrato com a Fórmula 1 e não transmitirá os grandes prêmios a partir de 2021 de acordo com o portal a negociação era conduzida junto ao grupo Liberty Media que detém os direitos comerciais do mundial mas não houve acordo por conta dos válsos a dois pedidos segundo o site grande prêmio a Globo a decisão de não renovar já havia sido tomada antes mesmo do início da temporada a emissora cortou os contrastes com a FIFA e com a Comebol e segue a mesma política de corte de acordos altos que ele tinha em 2020 a Globo vendeu 5 das 6 cotas de patrocínio para o turnê somando uma receita de 494,75 milhões a Disney a Disney e dono dos canais de ESPN e Fox Sports monitor a situação independente cobra Vasco para o empréstimo de argentino diz o jornal jogador o jogador vive bom momento com a camisa do clube carioca o argentino Martin Benitez vive um bom momento com a camisa do Vasco a equipe carioca inclusive já busca prorrogar o seu empréstimo até o fim da temporada que por conta da Covid-19 se encerrará somente em 2020 porém de acordo com o jornal Olé da Argentina a missão vascaína não deverá ser simples segundo a publicação o motivo é a dívida que o clube carioca contraiu com os argentinos o jogador chegou ao Vasco em fevereiro por empréstimo por 200 mil dólares ou cerca de 870 mil reais na cotação da época porém os argentinos não teriam recebido este dinheiro até hoje isso teria irritado os dirigentes ou independente quando o empréstimo foi acertado o Vasco conseguiu a opção de comprar do jogador por 4 milhões de dólares ou 21,8 milhões de reais o valor corresponde a 60% dos direitos econômicos de Benitez Fluminense anuncia a contratação do lateral Danilo Barcelos eixo Botafogo e Vasco jogador assinou com tricolor até o fim de 2022 o Fluminense acertou no fim da tarde desta segunda-feira a contratação do lateral Danilo Barcelos estava no Botafogo ele assinou com tricolor até o fim de 2022 Danilo solicitou sua rescisão com o Botafogo nesta segunda e foi atendido pelo clube o Cruzeiro também manifestou interesse no atleta que optou por continuar no Rio com o acerto curiosamente Danilo passa a ter defendido três clubes caiocas no período de um ano antes do Botafogo Fluminense o Latteo vestiu a camisa do Vasco em 2019 Calu deve estrear pelo Botafogo nesta quarta-feira Honda volta ao time atacante Marfinense de 35 anos vem adaptando a forma física nas últimas semanas a estreia mais esperada pelos Botafoguenses deve acontecer na próxima quarta-feira de acordo com o portal UOL Marfinense e Salomão Calu deve jogar contra o Coritiba pela sétima rodada do campeonato brasileiro em contrapartida o alvinegro não poderá contar com Caio Alexandre suspenso pelo terceiro cartão amarelo outro craque que está em campo é o japonês Keisuke Honda ou Keisuke Honda poupado na última rodada contra o Internacional de Porto Alegre o colombiano Renteria que força recém-chegado ainda não está regularizado e não entra em campo Cícero Juan Renato e Danilo Barcelos que acertou contra o Fluminense foram liberados pelo alvinegro nesta segunda-feira ex-jogador defende Gatito após chute na cabine do VAR tenho a mesma vontade o comentarista ficou indignado com as intervenções do árbitro de vídeo na partida entre o Botafogo e o Inter de Porto Alegre ex-jogador e treinador de futebol o comentarista De Wadren se mostrou indignado com as intervenções do árbitro de vídeo na partida entre o Botafogo e o Inter de Porto Alegre no último sábado hoje na Super Rádio Tupi FM 96,5 no Rio AM 1220 aqui no Rio o ex-goleiro afirmou que está minto AM 1280 eu que errei AM 1280 e FM 96,5 hoje na Super Rádio Tupi o ex-goleiro afirmou que está ao lado de Gatito Fernandes que após o atrito final chutou a cabine do VAR estou muito aborrecido eu amo futebol não é um quebra... eu estou muito aborrecido eu estou muito aborrecido eu amo futebol não é um quebra-galho não é profissão de milhões de pessoas estou contigo Gatito tenho a mesma vontade que você vivo e vivi do esporte que é totalmente diferente ah mas tinha juiz mas tinha juiz comprado tinha tinha jogador que se vendia tinha treinador que levava uma grana para facilitar ou melhor para facilitar isso fazia parte do futebol o futebol é o maior esporte do mundo sustenta bilhões de pessoas diz o Gatito chegar e dar bico no VAR ele perde a razão por completo mas lava a alma de milhões de pessoas que queriam fazer aquilo e não podem fui técnico jogador do Botafogo amo essa instituição não posso ver a sacanagem que estão fazendo com o Botafogo não é o mais gigante que sempre foi meu irmão mas tem história maravilhosa e é o clube que mais cedeu os jogadores da seleção brasileira mas não venham fazer o torcedor do Botafogo de palhaço encerrou presidente do Botafogo sai em defesa de Gatito ninguém aguenta mais isso goleiro deu o chute em cabine do VAR após derrota na tarde deste domingo Nelson Mufarrete presidente do Botafogo emitiu um comunicado através da assessoria de imprensa do clube para se posicionar sobre a atitude de Gatito Fernandes no último sábado o goleiro derrubou o equipamento do VAR quando deixava o gramado em nota o presidente afirmou que o ato de Gatito é de quem está saturado com os erros e que ninguém aguenta mais além disso Mufarrete afirmou que o Alvinegro ia entrar com representação formal na CBF contra a arbitragem no campeonato brasileiro a reação de Gatito foi a de quem está saturado com a série de equívocos e a ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem ninguém aguenta mais isso o grupo tem trabalhado de forma extremamente profissional diante de uma série de dificuldades e o que queremos é o básico que é disputar em igualdade simples assim não podemos aceitar sermos sistematicamente prejudicados com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo são cinco jogos consecutivos de graves prejuízos e lá na frente esses pontos vão fazer falta não tem como competir dessa forma a essência de uma competição é a simetria de condições para as partes em disputa é esse mínimo que queremos amanhã iremos a CBF expor na sensatisfação e abrir uma representação contra a atuação da arbitragem disse Mufarrete Neto afirma que Flamengo venceu com a ajuda do VAR e diz que time mudou para pior o Bruneiro levou a melhor sobre o Sanso após dois impasses o Flamengo voltou a vencer no Brasileiro contra o Sanso fora de casa na Vila Belmiro a equipe comandada por Domenech Torrent bateu o Sanso de cuca o apresentador da banda de Neto atribuiu a uma ajuda do VAR os três pontos conquistados sobre o Peixe na Vila na Vila Belmiro o Gabigol só para vaiar abriu o placar para o Flamengo sobre o Sanso e para vaiar também o VAR teve uma tremenda boa vontade com o Mengão anulando os dois gols do Peixe posso falar analisando o jogo por inteiro é evidente que o time do Mengão não é o mesmo do Jesus ele mudou e para pior disse na partida de antes do Flamengo o Santos teve dois gols anulados pelo VAR em ambos os lanços a tecnologia foi demorada porém serviu para corrigir os erros da arbitragem que havia a realidade dos gols que foram de fato irregulares presidente do Atlético Mineiro rechaça chance do Flamengo contratar lateral conversa fiada o Brunegro tem acompanhado de perto a situação de Guga o Flamengo tem interesse na contratação lateral de Eito Guga do Atlético Mineiro no entanto o presidente do Galo Sérgio Sete Câmara declarou nesta segunda-feira TV Bandeirantes de Minas ou Aban de Minas que não houve qualquer proposta do Rubro Negro pelo jogador até o momento não chegou nenhuma proposta do hashtag Flamengo pelo Guga é conversa fiada não chegou absolutamente nada de lá então precisa ver a oferta e depois analisar a possibilidade não vou entregar jogador do Atlético que não seja o preço que eu entendo ser o ideal para o clube não tem nada e o Guga continua aqui conosco disse Sete Câmara para liberar o Guga o Atlético deseja receber 5 milhões de euros ou 33,2 milhões de reais na cotação atual à vista o clube caioca no entanto tem a intenção de fazer uma oferta com valor parcelado na coluna de Fábio Oliveira no Jornal Dia Pietro Maio que fez Capitão Furacão e o Rei Leão morre aos 81 anos ator e dublador sofreu um acidente vascular cerebral no dia 29 de junho o ator e dublador Pietro Maio morreu aos 81 anos nesta segunda-feira dia 31 a 5 meses ele havia sido internado com Covid-19 foi liberado porém voltou a ser internado no dia 29 de junho devido a um acidente vascular cerebral AVC Pietro teve alta e foi para uma casa de repouso mas neste fim de semana passou mal e não resistiu Pietro Maio Francesco Bojantini nasceu na Itália em 1939 mas veio cedo para o Brasil onde começou a trabalhar no universo do audiovisual ele ganhou destaque nos anos 1960 ao apresentar o programa infantil Capitão Furacão com o dublador ele ficou conhecido por ter feito a voz do Capitão Caverna Capitão Caverna Rafiki de O Rei Leão o governador em Pocahontas Mestre Oda de Star Wars e Tony Soprano da série Família Soprano ou The Sopranos o artista também trabalhou em algumas novelas como Páginas da Vida A Favorita Eita Mundo Bão e a sua última participação na televisão foi em Deus Salve Veio onde deu vida ao patriarca da fé em 2018 O dublador Guilherme Briggs usou seu Twitter para lamentar o fato faleceu Pietro Maio uma pessoa maravilhosa e de lindo coração eu amava brincar de falar em italiano fake com ele sempre que nos encontrávamos só para ver ele dar risada descanse em paz Pietro querido na coluna de Fábio Oliveira do jornal o dia exclusivo Ludmilla desrespeita a assessora e ganha a lição de moral a trinta aconteceu após jornalista receber cobrança rígida na cantora faz seu horário de trabalho Ludmilla recentemente trocou de assessoria pela segunda vez em menos de seis meses o motivo a cantora se desentendeu com a sua agora ex-assessora de imprensa Juliana Matônia pois chamá-la de arrogante em um áudio ao qual esta colunista teve acesso Juliana em um tom educado dá uma lição de moral em sua ex-assessorada momentos antes de encerrar a parceria de trabalho Juliana não gostou nada de ter sido cobrada pela artista de forma rígida foge seu horário de trabalho e soltou o verbo para cima de Ludmilla eu acho que você está pegando um pouco pesado porque uma coisa que eu sei é falar com as pessoas Ludmilla eu sei falar por favor sei falar obrigada eu mandei um livro na sua casa e nunca recebi uma obrigada de volta eu vejo você me dando ordens e não falam por favor você diz faça isso então quem tem que aprender a falar com as pessoas é você começa a jornalista em seguida a assessora esclarece que mesmo há anos trabalhando com artistas nunca havia sido rotulada por agir de maneira grosseira com seus clientes eu faço isso há 20 anos e nunca ouvi reclamação de que sou grosseira pode perguntar para qualquer pessoa que já tenha trabalhado comigo a jornalista explica que não trabalha sozinha e que deixou funcionários à disposição da cantora no momento em que não pudesse atendê-la e eu eu já te disse que eu tenho um time e existe um grupo chamado Team Ludmilla que a gente criou com as pessoas de assessoria com seu empresário e com seu time de mídias sociais eu te pedi mais cedo falei Ludmilla se eu não estiver online porque tenho outras coisas para fazer eu não sou obrigado a ficar online 24 horas não sou não sou obrigado a ficar online 24 horas não sou pago para isso e nem meu combinado é esse eu tenho um time que sim 7h30 da noite ele está lá para você é só você mandar sua demanda e eles me procurariam na hora então eu acho que você foi um pouco equivocado na sua colocação mas eu vou entender que foi um estresse não quero encerrar essa parceria com essa energia por fim Juliana ainda deixa um conselho para a sua ex-cliente vou te dizer mais acho que não é nem humano você falar para uma pessoa que ela é arrogante e fazer esse tipo de acusação depois de ela dizer que o pai deve estar morrendo de verdade é só um toque por mais que eu fosse isso e você está dizendo que eu sou e que eu sei que não sou acho que é um pouco cruel você falar isso mas acho que você ainda é muito jovem você ainda vai aprender a coluna procurando a assessoria de Ludmilla que se limitou a dizer que a cantora tem profundo respeito por Juliana e não comenta as decisões contratuais fim das séries Anitta desembarca de roupão no Brasil cantora curtiu a vida doidada na Europa mas já está no país novamente a cantora Anitta desembarcou na manhã 10 da segunda-feira no aeroporto de Guarulhos em São Paulo Anitta viajou a trabalho para a Europa onde passou pela Croácia Itália e Espanha apesar de viajar a trabalho a cantora aproveitou para curtir bastante ela encontrou amigos com o mês Bebea e Agna e os jogadores Vinícius Júnior e Neymar simpática Anitta pousou com um fã no aeroporto a cantora no entanto descobriu as orientações da OMS e tirou a máscara para a foto ela também ficou de rostinho colado com o rapaz Na coluna de Fábio Oliveira soube por terceiros que ela estava com sintomas de covid diz Rafa sobre Gabi Martins Versão de Gabi Martins sobre um impasse entre as duas é outra Quando o diagnóstico foi confirmado conversei para pedir desculpas Esta coluna é uma notícia mais cedo que Rafa Kalima e Gabi Martins ficaram estremecidas depois que a cantora visitou a casa da influenciadora em Goiânia e poucos dias após sair de lá testou positivo a covid-19 Gabi disse que quando soube o diagnóstico positivo entrou em contato com a Rafa para se desculpar e que inclusive havia conversado novamente com a amiga neste fim de semana para acertar de vez em passo Rafa até então tinha optado por não se pronunciar sobre o assunto mas ao tomar conhecimento do posicionamento de Gabi sobre o episódio resolveu se abrir Segundo ela o que a deixou chateada não foi o fato de a Gabi ter sido infectada mas sim por ela ter descoberto a doença da cantora por terceiros o que contraria a versão de Gabi ela foi embora e eu soube por terceiros que ela estava com sintomas de covid ela não falou nada comigo a Gabi não me mandou uma mensagem não me avisou quando o teste dela deu positivo quando eu soube por terceiros que o teste dela deu positivo eu mandei uma mensagem para ela pedindo para ela ser mais responsável porque era muito sério saber que ela pegou e mesmo quando sentiu os primeiros sintomas caberia ela ter me avisado para eu ficar atenta com seus familiares do grupo de risco meu pai e meus primos souberam que a Gabi teve covid pela mídia e isso me deixou chateada não o fato de ela ter tido covid imagina qualquer pessoa pode pegar essa doença infelizmente disse a Abra a nova contratada da Globo afirma não ter dado um posicionamento antes de ser uma situação complicada é uma situação muito delicada para essa resposta Gabi esteve em Goiânia a trabalho e apareceu na minha casa foi avisada pelo porteiro que ela estava lá no fim de semana que ela chegou lá tinham muitas pessoas do grupo de risco que fazem parte da minha família foi fim de semana no dia dos pais estava meu pai minha mãe minha madrasta minha sobrinha que é uma neném e eu não tinha chamado ninguém de fora eles são da minha responsabilidade e isso me doeu muito porque eu sabia que ela tinha participado de algumas resenhas em Goiânia e conversei muito isso com ela fiquei muito chateada por isso em conversa com a coluna Gabi disse já ter se desculpado com Rafa pelo episódio da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma tenho um carinho enorme por ela assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue e me diretamente entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas porque nunca sei a minha inversão mesmo por Rafa e família ao coronavírus e eu acabei de falar com ela e para mim e para ela isso já está resolvido contou a cantora sobre a nova conversa que teve com Rafa neste fim de semana ainda na coluna de Fábio Oliveira do jornal O Dia saiba tudo sobre a briga de Dani Suzuki e Giovanna Antonelli Dani Suzuki disse ter sido dispensada do papel de protagonista da novela São Nascente de Walter Negrão essa coluna acompanhou a live em que Dani Suzuki disse ter sido dispensada do papel de protagonista da novela São Nascente de Walter Negrão pois bem a gente traz agora para os nossos seis leitores os detalhes dessa história que é maior do que se pensa conversamos com alguns atores e diretores que trabalharam na novela e vamos aos fases que descobrimos o primeiro é que a ordem para a troca de Dani veio de cima nem doutor nem diretor tiveram qualquer participação a esfera mais alta da emissora não acreditava na atriz para segurar a audiência do horário e queria um nome forte a primeira opção para seguir com o papel foi Isla Verde mas a atriz sofreu forte a rejeição de outro ator na novela não por culpa dele a pressão veio de dentro de casa mais precisamente da mulher do ator que não queria ver seu marido fazendo par romântico com Isla na época havia acabado de acontecer a suposta história de amor entre Caoa Raymond e Isla que teria culminado no fim do casamento do galã com a graça e a massa fé para não perder o ator a emissora resolveu abrir mão de Isla foi então que Jean Van Antonelli entrou na jogada a atriz estava de férias e não pretendia atuar tão cedo ela havia acabado de sair de a régua do jogo Gio foi consultado pelo marido diretor de novela Leonardo Nogueira sobre a possibilidade de protagonizar a trama das 6 da tarde como santo de casa não faz milagre Leonardo recebeu um grande não da mulher a justificativa foi que entre o término de uma novela e começam as relações da outra Giovanna teria apenas 20 dias de descanso eis que entra na jogada Silvio de Abril que ligou pessoalmente e convenceu Giovanna a aceitar o papel como? não sabemos mas sabemos outros detalhes da trama o papel de vilão estava vago os atores consultados não serviam não sentiram vontade de participar do folhetim aliás foi então que o nome de Rafael Cardoso apareceu na jogada lá foi Leonardo Nogueira novamente tentar convencer outro ator mas Rafael estava reservado para a trama de Gloria Pérez a força do querer onde daí a vida rubinho para romântico de Juliana Paz na novela em Ará e Nobre claro que o ator depois de dois sucessos na faixa das 6 da tarde que eles estavam em Ará e Nobre da emissora ainda mais como um dos protagonistas masculinos mais uma vez Silvio de Abril entrou em ação e após falar com Gloria Pérez que ainda tentou barrar a saída do ator sem sucesso o dia todo de uma maturgia foi conversar longamente com Rafael ele prometeu ao rapaz que se fosse para a trama de 6 da tarde lhe daria um poupudo aumento e outras oportunidades além de regalias na emissora Rafael aceitou e assim se formou o trio de Sol Nascente novela que foi péssima de audiência e repercussão os três atores se arrependeram de fazer a novela antes mesmo de ela acabar na verdade a única pessoa que se deu bem nessa história toda foi Emílio Dantas que ganhou a oportunidade de ser o primeiro protagonista com a saída de Rafael de A Força do Querer o papel o ao sol o estrelato e o primeiro time de atores da Globo a TV Globo colocou essa coluna para se pronunciar sobre o assunto desconhecemos as informações trustadas os critérios de escalação das obras da Globo são técnicos e artísticos são avaliados vários aspectos como adequação ao perfil do personagem disponibilidade do elenco composição total do casting dentre outros e essa decisão não cabe apenas a um profissional e sim a um time composto por autor diretores e diretores de entretenimento da empresa lupa na ciência transmissão da covid-19 pela amamentação é improvável aponta os todos o que você precisa saber dois artigos publicados recentemente indicaram que é improvável a transmissão do novo coronavírus pelo leitamento materno em alguns estudos pesquisadores avaliaram mais de 80 recém-nascidos que foram amamentados por mães com covid-19 e nenhum contraiu a doença todas cumpriam rotinas rigorosas de higiene antes de entrar em contato com fluidez outra pesquisa avaliou a presença do vírus em mais de 60 amostras de leite de mães contaminadas só encontrou a carga viral em uma delas testes subsequentes descobriram que o vírus estava inativo e portanto era incapaz de causar infecção no bebê amamentado pesquisadores indicam que os estudos ainda são incipientes mas grande parte das entidades internacionais incluindo a OMS Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação mesmo durante a pandemia desde que o contato entre mãe e bebê seja feito com os cuidados necessários uso de máscara higienização das mãos e mamas e desinfecção de superfície são alguns dos cuidados fundamentais que mães com a covid-19 devem ter para evitar a contaminação dos recém-nascidos dois estudos publicados nas últimas semanas indicam que a transmissão da covid-19 pela amamentação é improvável quando cuidados de higiene são respeitados as pesquisas sugerem que o leite materno não é uma fonte de transmissão do novo coronavírus e que a amamentação deve ser mantida e estimulada uma delas foi publicada no final de julho no Belença Child and Adolescent Health ou Adolescent Health pesquisadores realizaram um estudo observacional em 216 mães que estavam contaminadas na hora do parto e que deram à luz entre 22 de março e 27 de maio e em 3 hospitais de Nova York desde total 63 comparsos vaginais e 43 cirúrgicos ou seja por cesárea todos os 120 recém-nascidos foram submetidos a teste IPCR por coleta de secreção de nariz e boca dentro das primeiras 24 horas de vida e testaram o negativo para o novo coronavírus durante o período de observação dos pesquisadores as mães foram autorizadas a ter contato pele a pele com os bebês e a amamentar mas tinham de usar máscara cirúrgica quando perto do recém-nascido e praticar a higiene adequada das mãos e mamas antes do contato além disso os bebês foram autorizados a dormir no mesmo quarto das mães mas em berços protegidos e com o distanciamento adequado da cama um grupo de 82 bebês foi acompanhado nas primeiras semanas de vida desde o total 68 haviam dormido no mesmo quarto de suas mães e 64 estavam sendo amamentados entre 5 a 7 dias de vida 79 deles realizaram testes PCR 72 também foram testados novamente 14 dias após o nascimento nenhum dos resultados foi positivo para o novo coronavírus e nenhum dos bebês apresentou sintomas de covid-19 relator da equipe outra pesquisa que também trouxe dados animadores sobre o tema foi publicada em meados de agosto no Journal of the American Medical Association de Eman o estudo examinou 64 amostras de leite materno de 18 mulheres que tiveram filhos entre 1 e 19 meses antes da coleta duas eras infectadas com covid-19 uma delas assintomática as amostras coletadas pelo centro de pesquisa mamis milk research biorespository foram submetidas a testes PCR apenas uma testa positiva para o RNA viral ou a RNA viral como que em estudos anteriores o vírus também havia sido encontrado em amostras de leite de mães contaminadas os pesquisadores explicaram no entanto que esse tipo de teste é capaz de detectar a presença ou ausência do patógeno ou fragmentos dele mas não consegue determinar se ele está ativo para responder essa questão a amostra foi separada e a carga viral colocada em um meio de cultura em laboratório esse procedimento permite ver se o vírus tem capacidade de se replicar ou seja se estava ativo e com potencial de contaminar o resultado foi negativo ou seja o leite é incapaz de causar infecção no bebê amamentado as descobertas recentes animaram a médicos e autoridades no início da pandemia por falta de informações sobre o tema alguns países determinaram que recém-nascidos fossem afastados das mães contaminadas até que as circulassem da doença no entanto ainda que os dados mais atualizados indiquem um baixo risco de contaminação durante a amamentação os pesquisadores alertam que as pesquisas até agora contaram com um número pequeno de participantes e que são necessários estudos mais consistentes para que se tenha recomendações definitivas sobre o tema os dados sobre o risco de transmissão de covid-19 durante a gravidez ou amamentação são limitados a um pequeno número de estudos de caso e por isso as orientações podem variar esperamos que o nosso estudo forneça alguma garantia às novas mães de que o risco de passarem um novo coronavírus para seus bebês é muito baixo explicou a doutora Christine Salvatore uma das autoras do estudo publicado no Belença Child and Adolescent Health em um editorial publicado no Journal of Perinatology uma das publicações da revista Nature pesquisadores destacaram que o leite materno possui fatores anti-infecciosos e anti-inflamatórios que se tornaram especialmente importantes na medicação ou na mitigação na verdade de condições infecciosas como é o caso da atual pandemia de acordo com a Organização Mundial da Saúde ou AMS o que se tem de evidência sobre o tema até agora indica que os benefícios da amamentação se sobrepõem aos potenciais riscos no guia de orientações para gestantes do Center for Disease Control and Prevention CDC dos Estados Unidos a entidade não faz nenhuma recomendação específica apenas indica que mães e gestantes com suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus discutam com os profissionais de saúde sobre o tema para decidir como proceder aqui no Brasil a atualização mais recente do documento elaborado pelo Ministério da Saúde Sociedade Brasileira de Pediatria e Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano Fiocruz afirma que não há constatação científica significativa publicada que estabeleça a relação entre a transmissão do Sars-CoV-2 e a amamentação por isso o contato pele a pele e o aleitamento materno seguem sendo recomendados mesmo para mães com diagnósticos de Covid-19 confirmados no entanto o documento contempla uma série de orientações de higiene que são necessárias antes e durante este contato entre elas estão a lavagem das mãos ao menos por 20 segundos com água e sabão e ou uso de álcool em gel 70% antes de tocar o bebê uso de máscara cobrindo completamente na rede boca uso de um lenço de papel ao espirrar ou tossir que deve ser logo descartado além da limpeza e desinfecção regular das superfícies hashtag verificamos foto de aglomeração em Ipanema foi tirada no último domingo circula nas redes sociais uma captura de tela de um tweet do jornalista Guilherme Fiúza que diz que fotos de pessoas aglomeradas na praia de Ipanema que aparecem em uma publicação do jornal Estado de São Paulo no domingo dia 30 são antigas o print da imagem está sendo usado para acusar o veículo de cometer fake news por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da lupa o Estado de São Paulo publicou foto antiga da praia de Ipanema lotada como se fosse de ontem ontem no caso domingo os cariocas foram à praia mas o jornal foi buscar no arquivo uma aglomeração muito maior esse mar de vacas grudadas não existiu para ilustrar sua fake news viral legenda de imagem publicada no Facebook que até as 4 da tarde do dia 31 de agosto de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 640 pessoas a informação analisada pela lupa é falsa a foto que mostra a aglomeração na praia de Ipanema no Rio de Janeiro foi registrada sim no domingo dia 30 pelo fotógrafo o Wilton Júnior os dados exif da imagem o exif da imagem que aparece no post confirma que ela foi registrada às 2h39 da tarde do dia 30 de agosto por uma uma máquina Canon EOS traço 1DX essa foto ilustrou em uma reportagem publicada pelo jornal o Estado de São Paulo o arquivo exif é um título de metadado presente em imagens registradas por câmeras digitais incluindo as de celulares através dele é possível saber a data de uma fotografia o modelo da câmera especificações técnicas como o tempo de exposição e o tipo de lente utilizada é possível consultar essas informações em sites especializados usando o arquivo original da foto esses metadados estão disponíveis na foto publicada pelo Estado O tweet analisado pela Lupa foi publicado originalmente pelo jornalista Guilherme Fiúza ele acusou o Estadão de publicar uma foto antiga a mensagem foi apagada mas o registro pode ser encontrado no Google no próprio Twitter o jornal respondeu a acusação de Fiúza e publicou outras fotos registradas por Wilton Júnior na mesma data em algumas delas é possível ver pessoas usando máscaras com indícios de que elas seriam recentes a Lupa também consultou o arquivo Exit das outras fotos e ele ficou com as fontes no dia 30 de agosto entre as 12h33 da tarde e as 13h03 da tarde depois dessa troca de mensagens Fiúza disse também no Twitter que todas as fontes que ele consultou afirmaram que não houve aglomeração de barracas em Ipanema mas na sede de Wilton Júnior aparecem pessoas de máscara e posso ser induzido a erro se isso aconteceu o Leilhão e fui eu disse a imagem foi publicada em uma reportagem veiculada pelo Estadão no domingo de 30 o texto fala que mesmo com as regras de isolamento social para conter a pandemia as ações foram insuficientes para evitar que as praias da orla da cidade ficassem cheias o Rio de Janeiro está na fase 5 de flexibilização de atividades econômicas e entre as medidas o banho de maio está liberado mas sem a permanência na área hashtag verificamos é falso que viaduto na BR-267 é a obra do governo Bolsonaro circula pelas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro sem partido inaugurou um viaduto na BR-267 em Foz do Iguaçu no Paraná construído pelo governo federal por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confio a seguir o trabalho de verificação da lupa BR-267 em Foz do Iguaçu mais uma obra de Bolsonaro publicação no Facebook que até as 4 horas da tarde do dia 31 de agosto tinha sido compartilhada por 83 pessoas a informação analisada pela lupa é falsa a obra que aparece nas imagens foi inaugurada em 6 de dezembro de 2019 e não foi inaugurada pelo governo federal e sim pelo governo do Paraná do Ratinho Júnior é trata-se de um viaduto construído no quilômetro 725 da BR-277 no município de Foz do Iguaçu por WhatsApp a assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Logística C.I.U. do governo estadual confirmou que a construção foi financiada e executada exclusivamente pelo Estado em nota o Ministério da Infraestrutura também reforçou que a União não tem relação com essa obra apesar de se tratar de uma rodovia federal a BR-277 que fica inteiramente dentro do Paraná foi delegada ao governo do Estado em 1975 em 1997 em contrato válido até o ano de 2021 no mesmo ano ela fez parte de um pacote de concessões de rodovias paranaenses para a iniciativa privada chamado Anel da Integração segundo a pessoa que narra o vídeo compartilhado a gravação foi realizada em Foz do Iguaçu dia 6 numa sexta-feira data que coincide para a inauguração do viaduto em busca reversa das imagens disponibilizadas no vídeo é possível identificar que se trata de fato da obra na BR-277 sites de notícias locais inauguraram as mesmas imagens na ocasião do anúncio do projeto e da inauguração da obra um dos desenhos inclusive foi retirado da página oficial da agência estadual de notícias a época do lançamento digital para a construção do viaduto o viaduto construído no cruzamento da BR-277 com a avenida Costa e Silva custou 18 milhões com a 147 mil 152 reais e 33 centavos e de acordo com a CIO foi custeado pelo próprio estado do Paraná a obra foi entregue em nove meses na última quinta-feira dia 27 Jair Bolsonaro sem partido e governador do estado do Paraná Ratinho Júnior do PSD oficializaram um processo para o início da duplicação da rodovia das cataratas na BR-469 também em Foz do Iguaçu esta obra será financiada pelo Itaipu Binacional e pelo governo do estado esta é a segunda intenção ou intervenção perdão na região que conta com o investimento federal esta é em construção também a segunda ponte entre Brasil e Paraguai o projeto inclui uma perimetral que deve ligar a nova estrutura a BR-267 contudo estas obras não tem relação com os trabalhos realizados no viaduto esta afirmação também foi verificada pelo projeto Comprova Hashtag verificamos Lojas americanas não estão doando estoques de eletrodomésticos por causa da pandemia circulando no Facebook que as lojas americanas estão doando todo estoque de eletrodomésticos e de outros produtos segundo o post devido a pandemia da Covid-19 a empresa não conseguiu vender os objetos e para renovar o estoque e não jogar a produção fora decidiu doá-los para todos aqueles que precisam para ganhar o usuário deve digitar a palavra OK na publicação por meio do projeto de verificação de notícias os usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da lupa estamos doando todo o nosso estoque devido a pandemia não conseguimos vender ele precisamos renová-lo para renovar é necessário se deixar fazer dele para não jogar fora estamos doando para todos aqueles que precisam o momento não é fácil mas nós da Loja dos Americanos estamos com você nesse momento e passemos juntos estamos doando todo o nosso estoque temos eletrodomésticos entre diversas coisas para pegar é simples comente OK após isso entraremos em contato para retirar em uma das nossas lojas legenda de imagem publicada no Facebook que até as duas horas da tarde do dia 31 de agosto de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 260 pessoas a informação analisada pela lupa é falsa a publicação é um golpe para roubar informações sigilosas como dados bancários e senhas de perfis em redes sociais ao comentar na publicação o usuário recebe uma mensagem no perfil com pedido para compartilhar um link para conseguir o prêmio essa página geralmente solicita inclusão de dados pessoais assim golpistas passam a ter acesso a essas informações as lojas americanas por meio de nota informaram que o anúncio em questão é falso não há qualquer citação a essa promoção no perfil oficial da companhia no Facebook os perfis que compartilhar a suposta promoção não tem qualquer relação com a empresa não é a primeira vez que o nome da empresa é usado para aplicar golpes nas redes sociais em julho criminosos compartilharam um post que dizia que as lojas americanas estavam sorteando um vale cartão de 5 mil reais a publicação também servia como uma isca para o roubo de dados de usuários das redes sociais a lupa verificou semana passada um conteúdo similar no Facebook circulou uma informação de que a rede extra de supermercados estaria doando mais de 15 milhões de reais em produtos como cestas básicas e cartão presente para ajudar famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19 a peça foi transmitida pela empresa a orientação à Polícia Federal para esse tipo de promoção é que na dúvida não se deve clicar no link ou digitar nas pessoais e sim procurar os canais oficiais das empresas para averiguar a informação nova líder anti-Putin já sobreviveu a ataque com seringa com psicotrópico após o líder da oposição Alexei Navalny ser envenenado a figura de uma mulher surgiu com maior voz contra o presidente da Rússia Vladimir Putin aos 32 anos Liubov Soborno assumiu a frente do movimento contra Putin convocando protestos por eleições livres e pela soltura de dissidentes a oposição traz a Liubov muitos riscos mas dela já sobreviveu a envenenamento e ela mesma já foi alvo de um ataque em 2016 que ela classifica como represália a sua posição política quando caminhava em uma rua a russa foi injetada com uma substância psicotrópica que a deixou com convulsões até perder a consciência Liubov tem um histórico de manifestações e uma delas entrou no prédio da comissão eleitoral em Moscou e acabou retirada de lá sentada em um sofá de onde se recusava a sair trabalho 24 horas por dia 7 dias por semana qualquer injustiça me incentiva a trabalhar ainda mais duro disse Liubov ao Telegraph Navalny de 44 anos encontra-se em comum em um hospital da Alemanha para onde foi transferido vindo de uma clínica na Sibéria os médicos alemães dizem que provavelmente o opositor vai sobreviver mas as sequências de longo prazo devem ser inevitáveis o Kremlin nega qualquer envolvimento o Kremlin né o governo alemão subiu o tom na semana passada e disse que poderia impor sanções diplomáticas contra a Rússia se concluir que suas agências estatais estão por trás do emvenenamento de Navalny a chanceler alemão a chanceler federal alemã Angela Merkel pediu para ser informada já imenso sobre o estado de saúde político e prometeu uma resposta conjunta na última quinta-feira o ministro com o Teio Rus confirmou que lançará uma investigação preliminar sobre o envenenamento do líder opositor para determinar se abrirá ou não investigação criminal os médicos alemães afirmaram que Navalny foi intoxicado por uma substância do grupo dos inibidores de colinesterase segundo a revista alemã Der Spiegel os especialistas que tratam da saúde de Navalny pediram a colaboração das forças armadas por suspeitar que o opositor tenha sido invenenado por um agente químico o hospital pediu a colaboração de um laboratório militar de farmacologia e toxicologia em Munique na Baviera no qual trabalham os maiores especialistas alemães em substâncias tóxicas e agências químicos Navalny muito conhecido por investigar a corrupção da elite russa e o entorno de Putin sentiu um forte mal-estar na semana passada quando viajava de avião de Tamsk na Sibéia a Moscou a aeronave fez um pouso de emergência para que o ativista fosse internado de urgência em um hospital de Omsk o envenenamento pode ter sido em uma cafeteria e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim galo com milão um dono de uma fazenda estava afim de comprar um galo que desse conta das suas 200 galinhas certo dia ele foi ao local para comprar um galo que desse conta das galinhas comprou um galo com a capa do Batman e o soltou num galinheiro o galo então comeu a primeira galinha a segunda na terceira morreu o fazendeiro então voltou no local pedindo outro galo o vendedor lhe concedeu outro com a capa do super-homem chegando no terreno soltou o galo o galo comeu a primeira a segunda a terceira e na quarta morreu mais uma vez voltou ao local e pediu um galo realmente bom que desse conta das 200 galinhas o vendedor então lhe deu um galo com a aparência de todo acabado e falou só me restou a isso e chegando de volta ao terreno o fazendeiro soltou o galo o galo comeu todas as galinhas comeu os cachorros os gatos o gado e fugiu quando o dono percebeu a sua ausência pensou ele vai comer os animais da vizinhança e foi atrás do galo passando pelos terrenos encontrou um cavalo com a bunda com o sol a vaca colocando gelo na bunda o boi passando pomada na bunda e o avistou bem longe o galo no chão com muitos urbús ao redor então ele chegando perto do galo disse agora que consegui um galo para dar em cima das minhas galinhas ele morre e o galo levantando a cabeça a cabeça disse calma eles já estão descendo e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição de terça-feira primeiro de setembro de 2020 o terceiro mês adversário da nova fase do jornal André Amorim tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é água pai e até quarta-feira dia 2 de setembro de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir nós não somos criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui fui do grande criador